Hoje é dia de October Hoje é dia de October Aqui em Igrejinha Aqui o pessoal já tá aqui pra tirar foto Começou já aqui em Igrejinha, gente, já no clima Oi Hoje tem October Igrejinha Hoje é dia, hein E aí galera, enquanto o DVD não chega Vamos escutando as guias aí em todas as plataformas digitais Tem no Deezer Tem no Spotify Tem no Youtube Joga lá Guias Maiara e Maraíza E vamos curtindo já o som, entrando no clima do DVD Aqui o pessoal já tá aqui pra tirar foto Começou já aqui em Igrejinha, gente, já no clima Oi Ah não, gente, que festa linda O pessoal lá Ai, o pessoal tudo vestido a caráter aqui Ai, que linda Oi Alô pessoal de Igrejinha Foi lindo o show Amei a October Fest de Igrejinha Foi incrível Quero voltar ano que vem Nós somos a primeira dupla feminina sertaneja A cantar no evento Foi lindo Confesso que eu amo esse Rio Grande do Sul Amo de paixão Toda vez que eu venho aqui eu me diverto muito De virtude, virtude pra caramba Tomamos chope Damos risada no palco Comemos comida boa Esse sul é maravilhoso Obrigada, Igrejinha Não, e eu tô tão feliz Que a gente ama cantar aqui no Rio Grande do Sul, né E eu fiquei sabendo que semana que vem Nós temos um show em Santa Cruz do Sul Vai ser mais um dia E lá é October também Então já viu, né O que eu vou aprontar, né Gente, agradecer aqui aos 3 mil voluntários Que fizeram parte dessa festa maravilhosa Agradecer também aos contratantes A GDO A produção A toda a galera que fez essa festa maravilhosa, viu E ano que vem eu quero voltar